Olá, eu me chamo Cláudia. Nós somos do Hotel Pioneiro. Venha conosco com isso. Nós aqui no Hotel Pioneiro estamos preparados para receber a sua empresa, os seus colaboradores, para uma hospedagem gratificante, confortável, higiênica, tranquila e com muita segurança. Nós temos nos empenhado a todos os dias em fazermos o nosso hóspede cada vez se sentir mais próximo de casa. O nosso foco maior são empresas, empresas que estão vindo prestar serviço aqui na Vila dos Cabanos, para as nossas indústrias, nossas empresas aqui de grande porte e que elas precisam de alojamento, precisam acomodar os seus colaboradores e nós estamos aqui preparados para isso, com conforto, com higiene e com segurança. Vem se hospedar no Hotel Pioneiro. Traga os seus colaboradores para morar conosco durante o período da obra que vocês estiverem executando aqui na cidade de Vila dos Cabanos. Nosso café da manhã é um café bem nutritivo. Nós temos em média 16 itens para servir à mesa com muita fartura. Nosso hóspede realmente se sente muito feliz no nosso café da manhã. Nós temos lençóis de altíssima qualidade. São lençóis de algodão puro, com 200 fios para oferecer o mais conforto possível para o nosso hóspede. Chuveiros elétricos, chuveiro quente. Temos central de ar sprint, wi-fi, tv de smart, frigobar, enfim, tudo que de conforto básico nós temos com muita qualidade. Esse é um dos itens que me orgulha muito no Hotel Pioneiro. É a qualidade do nosso quarto. Venha tomar um café conosco e conhecer o Hotel Pioneiro. que está aqui pronto para servir você. O Hotel Pioneiro tem sistema de câmeras 24 horas para a sua segurança. Se você é uma empresa que precisa vir hospedar os seus colaboradores na cidade de Vila dos Cabanos e precisa de um hotel econômico, confortável e seguro, esse hotel é o Hotel Pioneiro. Hotel Pioneiro. Conforto, higiene e segurança. Vem! Tchau!